Olha, jovens são flagrados tentando jogar droga no presídio de Paranaíba. Ao serem abordados, os autores tentaram agredir os policiais com pedaços de madeira, mas acabaram sendo presos. Olá, bom dia, Rúdi. Bom dia a todos que acompanham o TVC Agora. E um jovem de 18 anos e seu comparsa, um adolescente de 14 anos, foram flagrados tentando arremessar mais de 300 gramas de maconha para internos no estabelecimento penal de Paranaíba. Esse fato aconteceu no final de semana. Os autores tentaram agredir os policiais com pedaços de madeira, mas acabaram presos. Conforme a ocorrência, os policiais militares que atuam na guarda da muralha do presídio perceberam os dois indivíduos se escondendo próximo ao muro. Eles foram cercados pela polícia militar, mas durante essa abordagem, o que chamou a atenção é que eles tentaram agredir esses policiais com pedaços de madeira, mas eles não conseguiram não, tá bom? Os policiais localizaram dois pacotes de 144 e também 158 gramas de maconha. Os rapazes acabaram confessando que tentariam jogar a droga para dentro do presídio e que receberiam a quantia de 750 reais por esse serviço aí. Os autores foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil.